Inocente Aqui na administração Vamos pro ringue da morte Oh meu Deus do céu Vermelho foi achado Vamos pro ringue da morte Vamos pro ringue da morte O assassino tem que matar loucamente porque senão não ganha Eu não vou votar em ninguém porque... Votaram no branco Hahahaha Era ele? Não era Votaram no inocente Vamos lá pras armas Vamos lá pras armas Vamos lá pra segurança agora Ih, fecharam a porta Acharam sendo morto Verde escuro mentiu Branco Verde escuro É tu mesmo Eu não Eu Tava Lá Na Lá Lá Já tá de provelo? Não Pra lá Acharam? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amarelo safado. Amarelo safadinho. Foi você, bandido. Então, bandido. O ser reportor deve ter matado. Ih, rapaz. Eu não. Se defende aí, rapaz. Se defende. Eu tava do outro lado. Tinha acabado. Eu estava nas câmeras. Hum, rapaz. Acho que é o preto. Hum, rapaz. Não para de acusar. E não disse nada. É o amarelo. Mas tudo bem. É o verde. Ixi. Deu ruim. Não era impostor. Perdemos. Perdemos. Assassino. Bora fazer aqui as missões fakes. Bora aqui. Fazer aqui. Turururu. 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 Vamos aqui para a segurança. Nossa. Foi o que aconteceu. Vixe. O branco morreu. Foi. Ih. Pacharam o corpo do branco do armazém. Não sei nem quem foi. Não vi nada nas câmeras. Eu acho que é o verde claro. Será? Eu acho que é o verde claro. Tem certeza? O verde claro tem que morrer. O verde claro tem que morrer. Vamos para o ringue da morte agora. 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 Vamos para o ringue da morte. 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 Ih, rapaz! Azul claro foi achado. Eu não matei porque eu não consegui matar, cara. Eu não fui rato o suficiente no botão. Quem e onde? Tem que começar a descer o facão, mano. Perdi claro. É tu mesmo. Não dá tempo, cara. Não dá tempo de matar. É muito rápido. Você não consegue fazer nada. Ainda acho que é o laranja. Por quê? Eu tô fazendo as tasks. Porque ele enrola muito nas tarefas. Que isso, cara? Mas posso estar enganado. Uh, rapaz! Voltaram em mim! Ai, 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 ai! Quase fui eu! Tomei na tarraqueta! Vamos aqui pra elétrica, porque tem coisa pra fazer na elétrica, né? Ah, velho! Não deu tempo não! É muito rápido! Só tem tarefa curta cara, aí é muito rápido, não dá tempo de nada. Upload, upload, passar aqui o cartão, calma, manual 2, rachar o azul, Corfo no corredor, coloca mais duas tarefas na próxima. E eu vou dar skip, não sei quem é, ninguém fala nada, tudo bem, vou dar skip. Tem elétrica, nem na elétrica eu tava. Ninguém foi ajetado? Ninguém. Ninguém. Vamos pôr dois aqui, fazer acho que o meu de uma tarefa eu acho. BANDIDO! BANDIDO! Ninguém riu nada. Esses caras, rapaz, tudo cara de pau. Tudo cara de pau, um ralinho, um cibazol, raio furado. Todo mundo apontando o dedo, todo mundo apontando. É tu, foi tu, foi tu, foi tu. Tá doido? Deve ser tu. Na verdade aqui é o verde claro que matou, o outro eu não sei quem é. Será que é o verde escuro? O verde escuro que passou por cima de mim e não relatou. O verde escuro passou pelo meu corpo e não relatou. Não era. Ele foi ajetado, mas não era ele. Caramba, o amarelo e o verde claro. Rapaz, que isso, cara. Que isso. Esse povo é muito violento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Among Us. O joguinho aí tá com um wipe muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa partida aqui. Hardcore, porque não dá pra fazer nada. O assassino sempre perde. Porque não dá pra fazer nada. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um gostei que ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo que eu poste. E... O que mais? E deixa um comentário. É isso aí. Vou indo nessa. Fui! Tchau, tchau!